Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo galera, bora hoje de Reckless Love, o amor imprudente. Galera, esse daqui é um jogo que eu já tinha jogado a primeira versão dele assim que saiu, tá? Gostei demais, tava acompanhando aí o desenvolvimento dele, tá? Em menos de um mês já saiu uma segunda versão com mais conteúdo aí pra gente poder dar progressão, tá? Então resolvi trazer ele aqui pro canal, o jogo tá disponível pra PC e celulares, tá? Então pode baixar tranquilamente aí e pra quem não entende inglês mas tem uma familiaridade com o espanhol, o jogo, se eu não me engano, ele é feito originalmente em espanhol, então vai ter aí espanhol pra quem prefere. Eu já joguei bastante aqui pra ver as novidades do jogo, mas bora começar aqui. Se você tá em dúvida sobre o jogo, seguinte, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado, tá? Pra baixar, é grátis, como eu disse, disponível pra PC e celulares. Só que, gente, tenham em mente, é um jogo adulto, tá? Então, por favor, não cometa o erro de baixar indiscriminadamente aí. No mais, bora começar aqui e vocês vão ver que a história é extremamente legal. E a qualidade do jogo também tá muito boa. Escolhemos o nome do nosso personagem. Eu vou lendo tudo e traduzo resumidamente, tá, gente? Acordou todo preguiçoso, caindo da cama, aparentemente tem 22 anos. E aí fica meio que num modo meio que The Sims aqui, se vocês olharem bem. Não tão bem movimentado igual The Sims, né? É um jogo feito por uma pessoa, então vamos lá. Aqui a gente tem os status do nosso personagem, que tem 12 dólares, tá? Aqui, à noite, eu posso realizar algumas ações de noite, tá? Então, 4 ações. Só que algumas ações ocupam, ao invés de ocupar 1, ocupa 2. Por exemplo, a banheira, quando estiver liberado aqui, é... Cobre 2 pontos ali de 4. Outras ações, conversas, cobre só 1. Aí, depois da noite, passa pra madrugada e vai dormir de novo. Nosso personagem tá com fome aqui, mas ele não tem nada pra comer. E aí ele ficou hashtag chateado que tem que sair pra comprar comida. Ele é meio... ele é preguiçosão, tá? Uma coisa interessante sobre o nosso personagem É que ele é extremamente rabugento, além de preguiçoso, tá, gente? Isso é legal, dá uma personalidade bacana. Aqui tem a opção de sair, mas a gente nunca pode sair antes de usar a nossa roupinha aqui. Aí... Bora pro supermercado. Saindo aqui, nós temos opção aqui de voltar pra casa, que eu não quero voltar. E temos opção de ir pra loja. O jogo é meio silencioso, gente. Se tiver rolando uma música aí de fundo É porque eu coloquei aqui pra edição Pra ficar mais interessante, pra ter algum fundo aí Bora aqui clicar na cestinha Nós vamos conhecer a Lucy Que é a dona do mercadinho aqui Ela atende a gente como um cliente comum Mas fica claro de que ela já conhece a gente há muito tempo E ela acha o nosso personagem um piadista Só que o nosso personagem não é piadista Ele é rabugento mesmo e fala rabugice com ela Aqui pra comprar a mecânica é bem simples Nós arrastamos pra cestinha A gente só tinha doze dinheirinhos Então... Perguntando de novo o que a gente vai comprar Então ele vai comprar essa sopa aí Essa espécie de... De lamen Japonês Sopa de novo é... Sério, você deveria rever... Sua dieta Comer só sopa instantânea não é muito bom Segundo os nutricionistas Poderia comer outra coisa Mas seus preços são um insulto Ele tá reclamando do preço 11,99 pela sopa Mas é... Na verdade a gente paga doze Gente, algumas coisas aqui vão aparecer em espanhol, tá? Eu já vi que tem esse erro aí Mas na próxima versão com certeza vai vir corrigido E demorar um pouquinho Menos de um mês pra lançar Essa nova versão É, então... É, então... Ela meio que acha que ele gosta dela Só que ele não gosta dela Ele acha ela chata Ele não quer ficar perto dela Mas ele é obrigado a vir no supermercado E ela acha que ele vem pra ver Que ele vem pra ver ela Ah, eu tô vendo aqui a conversa Eu não tinha reparado nisso não Viu gente, mas Ela chega a oferecer pro nosso personagem É difícil falar nisso Mas é Ela chega a oferecer pro nosso personagem Amor, né, digamos assim Serviço de amor Ela diz que ela não só trabalha nisso Por 5 mil Aí ele vai embora nervoso Ai, ai E ela toda otimista Volte em breve Me fale se você Mudar de ideia Tá Então compramos a nossa comidinha Vai estar comentando aqui Que ela faz qualquer coisa Por dinheiro Sem dúvida O amor das pessoas Vale o quanto elas tem na carteira E bom Parece que o nosso personagem Não vai ser muito amado não Olha o dinheirinho dele E aí Olha quem tá aqui, gente Essa daqui é uma das personagens É a personagem principal Junto com o nosso Colega de quarto Não dá pra clicar nela aqui Com o nosso personagem Eu vou clicar em voltar pra casa Que ele tá com fome aqui A gente tem que cuidar das necessidades Dos personagens aqui no jogo, tá gente Tá falando aqui que ele tá sem dinheiro Não sabe o que vai comer da próxima vez Amanhã eu tenho que dar um jeito Se não Aí foi interrompido A garota perguntando Ei, você Você quer passar um bom momento? Aí, gente Já matou a charada, né? Ela Esse bom momento que ela tá falando Você sabe o que que é Bom momento? Quanto? Cem? 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 Tá perguntando por que que ela faz isso aqui Nesse lugar que ela tá E ela não tá querendo muita conversa Você tá interessado ou não? Ele tá falando que em outro lugar Eles cobram cinquenta E não precisa fazer as coisas, né? O serviço no meio da rua Ela tá falando Eu preciso de dinheiro Eu também Ele vai embora Ele é maldoso mesmo Ele é rabugento mesmo Você precisa rever seus conceitos Seus negócios, né? Sua tomada de decisão nos negócios Boa sorte E dá as costas pra ela Tadinha Ela tá tão desesperada Podia ir Agora deu dó Que ela falou Não, então tá Você pode me dar qualquer coisa Que você tiver Incluindo a O pacote que você tem aí De comida Parece que ela tá com fome Aí, aí galera Que entra o coração partido Vocês vão ver como a história É boa, cara E assim, mexe com a gente Viu a história Ela tá ameaçando roubar ele Ia tá falando Então Você não tem nenhuma arma Como é que você vai fazer isso? Você não é uma boa criminosa É Eu sugiro pra você Não ficar fazendo isso aqui Ao redor Esse lugar pode ser perigoso Vai embora Ou você não vai durar muito tempo aí Deu uma sugestão E foi embora Ficou calada Olha o olhar dela Bicho Parece que ela quer arrancar O coração dele Muito bem Vamos começar Vamos cozinhar a sopa Eu não sei por que Que isso é tão excitante Mas Porque eu odeio essa sopa Ele odeia a sopa Mas é o que eu tinha dinheiro Pra comprar Então a gente clica Arrasta pro fogãozinho dele aqui E aqui ó Tem o preparo da sopa Ele perdeu 10 de energia E perdeu uma sopa Que ele tinha aqui A única Tá? Aí a gente clica aqui Pra comer É bem Intuitivo Assim tá Galera Não tem muito Muita coisa não Depois eu vou explicar Algumas mecânicas aqui Que o pessoal pode ter dificuldade Beleza Comida Encheu 50 Então o nosso personagem Não ficou totalmente satisfeito Aí escutamos o barulho da chuva Ah, então é hora de tomar Um banho De banheira Aqui ó Cozinhando Gente Foram Se eu não me engano Foi um Foi dois Eu esqueci de reparar nisso Eu acho que foi um pra cozinhar E um pra comer Agora nós podemos tomar um banho aqui Ah, mas na hora de De tirar a roupa Ele reparou que nos bolsos dele Falta carteira Eu devo ter perdido na rua? É Afinal não tinha dinheiro mesmo Eu odiaria ter deixado na loja da Lucy Porque ele teria que voltar lá Pra pedir ela Cara Ele odeia a Lucy Não tem jeito E ele é rabugento demais Ela iria fazer Ele iria fazer ele implorar Pra ter a carteira de volta Vou ter que ir lá fora Procurar por isso É, vou ter que ir na chuva Vamos ver se tá com a Lucy Procurando a chuva E aí a gente vai sair Galera É triste, cara Onde é que está Será que foi roubada? Eu não entendo por que eles fariam isso Não tinha dinheiro lá É, porque geralmente A pessoa Achou a carteira Ela não pega pra ela Se não tem dinheiro Ela deixa onde é que estava Lá Pega o dinheiro Deixa onde é que estava E Talvez os documentos Voltem pra pessoa Tá falando que Alguém poderia ligar pra ele Se achasse os documentos Mas ele não tem Um número de telefone Pra Pra contato Vai ter que perguntar Pra Lucy Olha ali Tadinha, cara A A garota que abordou a gente No beco Que tá ali Agora sentada no beco De Partir o coração O nome dela é Rei, tá? Já Adiantando pra vocês A garota de antes Parece que isso não é bom pra ela Ficar sozinha na chuva E aí Repara essa imagem aqui Eu achei que era Que ele estava lembrando De uma pessoa Mas parece que ele está Lembrando dele mesmo Parece que o nosso personagem Era Era um morador de rua Quando Mais jovem Ele Preferiu Ignorar por enquanto E ir lá Na luz Porque ele está Ensopado aqui na chuva Vai deixar ela lá Tá fechado Aí Ele Ficou Foi nervoso Amanhã Se ela tiver achada Vai pedir alguma coisa Em troca Tá reclamando Da vida Aqui Só queria achar Minha carteira E agora Tô ensopado E agora Tem que lidar Com a Lucy Ela vai pedir Alguma coisa Muita coisa Em troca E aí Ela continua Lá no beco Olha pra vocês Verem Cara Esse dia Não podia ser pior E aí Que Entra o dilema Ele está reclamando Da vida Esse dia Não poderia ser pior Mas a rei Está ali O dia dela Não está bom Né gente Aí O coração dele Pensando No que ele já passou Isso Aí ele lembrou Isso poderia ser pior Lembrou que Ele já passou Por coisa pior Na rua E está olhando Ela passando Por isso Eu sei perfeitamente O que é isso Eu tive que passar Por tudo isso Também Talvez eu devesse Ajudar você E olha só Tem a opção De não ajudar Ah tá gente Só que cara Não dá Não dá Aqui Só quem não tem coração Não vai ajudar A última vez Que eu fiz isso Não deu muito certo Talvez esteja Na minha personalidade Ajudar Ou talvez Eu realmente Seja estúpido Doar que seja Ei Tá tarde Pra você ficar aqui Dormindo na chuva E no frio Você poderia procurar Por um abrigo A cara dela Véi Como se estivesse Falando uma idiotice E ele tá né Porque provavelmente Ele já deve ter procurado Um abrigo E sabe que Não deu muito certo Vai embora Me deixa dormir Ela falou Eu acho que dormir no beco Seja muito confortável Olha Nós falamos Um tempo atrás Eu sei que Não foi o melhor É Jeito Que nos conhecemos Então Estou me desculpando Talvez eu tenha sido rude A questão é Eu tenho uma casa Não é grande coisa Mas Pelo menos Tem um teto Você quer vir? Eu não Não quero deixar Ser molhado Tá Aí ele baixou a cabeça Eu sei Você não acredita Num cara Te oferecer No Estadia Nessa hora da noite Em estranho Eu entendo Bem Eu tô saindo Eu tô congelando Aqui Você pode me seguir Se quiser Ou vejo você Mais tarde Bem Eu fiz o meu melhor Tá indo embora Porque Ela meio que Tá desconfiada Né Porque Ele quer fazer Algum mal pra ela Que tá certo Né Ele fez o melhor Mas entende Se ela Não vier Né Porque ele já Passou por isso Ela falou Espera por mim Ok Eu vou Então se mexa Eu A gente vai adoecer Ficando aqui Eu odeio chuva Ele odeia tudo Cara Esse cara É um rabugento Aqui tá Morrendo de frio Vem pra casa Ele falou Espero que Trazê-la pra cá Eu não me arrependo Né Porque também A gente Ela já Já até Ameaçou De roubar Ele Que estamos Sinta-se em casa Eu tô ensopado Eu vou tomar um banho Por favor Não quebre nada Tadinho Deitou aqui no chão Olha pra você ver Cara Tá ali Reclamando Davi Por que que eu fico Trazendo essas coisas Pra minha casa Podia tá Fechadinho Na bolha dele Mas Resolveu ser caridoso Parece que é Porque você é um cara Legal No final das contas Né Estresse Ficou estressado Com essa situação Galera Até o cara Que é piada Andando com Com samba Canção De coraçãozinho Aqui A plataforma Costuma Não gostar Tá gente Então Eu prefiro Ler Mais E falar Resumidamente E passar Mais rápido Fazer cortes Aí Tá Falou Que ela deve Tá muito Cansada Mas Ela tá Molhando O chão Todo Prefiro Acordar Ela Reclamando Você tá Molhando Meu chão A cara Dela De quem quer Bater Nele Eu sei Que o chão É muito Confortável Mas Você Tá Completamente Molhada Por que você Não Toma Um banho Quente Pra Prevenir De Pegar Um Resfriado Ela Perguntando Por que Você tá Sem roupa Ela Tá Desconfiada Dele Porque Eu tomei Banho Eu disse Pra você Que eu tava Indo Só vai Lá E E E faça Isso Porque As suas roupas Tão molhadas Tão molhando Meu carpete Tem a toalha No closet Você pode Pegar Uma das Minhas Roupas Velhas Ali Enquanto isso Eu vou cuidar Do chão Que tá Um desastre Aqui Limpando Onde é Que ela Tava Gente Eu vou Censurar Ela tá Aqui Tomando Banho Tá Mas Eu vou Ter que Censurar Reclamando Garota Muito Estranha Tá Fazendo Muita Começa A fazer Perguntas E Eu não Acho Que Eu tô Me perguntando Se foi Uma boa Ideia Trazê-la Pra cá A mais Estresse O cara É o Cara Mais Estressado Do Mundo Cara Perdeu Energia Também Limpando Ah Eu tô Só Criando Mais Problema Pra mim Tenho Certeza Falando Nela Ela tá Demorando Muito Lá Agora Ele tá Pensando Bem Pô Eu não Tenho Comida Pra Oferecer Pra Ela Ah Mas Isso Também Não É Meu Problema Não Era Nem Pra Eu Ter Trazido Ela Pra Cá Eu Vou Dar Ela Alguma Coisa Amanhã Se Eu Puder É Porque Ele tá Sem Comida Então Vai Dormir Beleza Z Z Z Z Dormindo Ei Ei Tem alguma coisa Que eu posso Vestir Minha roupa Tá molhada Ela não escutou Direito ele falando Parece Ela tá repetindo de novo Que ele não entendeu direito Ele falou que podia pegar alguma coisa no closet Agora me fala Agora deixa sozinho deixa dormir Abri um olhinho Ela é extremamente parece ser uma pessoa ruim Mas e se ela quiser me machucar Ela já teria feito isso certo Eu posso pegar qualquer coisa? Ela tá perguntando pra ele olhando as gavetas Tipo 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 Nas coisas Nas coisas da gaveta de baixo Ali atrás Tem Tem coisa que ele não usa mais Pode pegar Alguma coisa de lá E ela tá xingando Então para de olhar pra mim Tá claro Eu não tenho que deixar Ela reclama também xingando ele Não é porque você tá me ajudando Que você pode ficar olhando Tá relaxa Eu não tenho expectativa de receber nada em troca Apesar de eu ser um estranho Que você considerou Fazer serviços ali no beco Há pouco tempo atrás Digamos assim né galera A tradução aqui não vai ser tão literal Tá gente Eu tenho que reformular Muitas palavras aqui Pra não soar mal na plataforma Ela tá falando Era necessidade Sim Eu entendo você Eu entendo o que é fazer coisas desesperadas Posso usar essa camisola Tá ok Tá ok Claro Eu nem sabia que eu tinha isso aí Pode É Posso usar ou não Ela perguntando Sim Claro Bem Essa camisola era da minha mãe Eu pensei que tava perdida Porque eu nem sabia que tava ali no meu armário Ela tá cansada Parece que tem muitos dias que não dorme Falou pra ela que tinha É Cobertor e travesseiro ali E Que ele não ia dar a cama dele Eu não vou te dar a minha cama Eu sou o dono da casa Eu tenho que dormir mais confortável E traz uma E traz pra mim também E apaga a luz Quando você vier Eu tô doido pra dormir Ela não falou nada Dormimos E aí A primeira noite Você pode olhar aqui os status De sono dele 40 Se eu não me engano Recupera 30 Ele começou a ficar mais estressado Eu acho que desestressa um pouco O sono Não tenho certeza Mas pra gente passar a noite A gente tem que clicar aqui E aí a gente vai ver um balanço geral Pois é Ele tá relembrando aqui Eu trouxe a garota pra minha casa Fazer uma boa ação Nós perdemos o dinheiro aqui Segundo o nosso balanço E aí Temos o status dela também Porque a gente vai ter que cuidar dela Tá gente Das necessidades dela Aqui no caso E a Rei Aqui o jogo revela o nome dela Antes dela revelar Que eu achei um erro Tá Deu spoiler pra gente E tá em espanhol aqui também Ela não tem dinheiro nem mim E toda noite tem O nível de amor Ela ama você um pouco mais Ela fica envergonhada aqui É É uma tela de De apresentação Então ela não tá envergonhada nada Né Dia 1 Então aí gente O jogo é baseado em dias Tá Aqui no mais É só pra apresentar pra vocês Esse início aqui mesmo Ele tá sonhando aqui Pra vocês verem a mecânica Do jogo Que é bem divertido Tá gente Eu vou ter que jogar um pouco mais Que a gente ainda Tá na parte de introdutória aqui Esse barulho Esse barulho Alguém caiu Alguma coisa Alguém É a garota Lá no banheiro É Não parece que ela tá aqui Bem Um problema a menos Só espero que ela não tenha me roubado Bem Se ela tiver me roubado Ficou neurótico Então o que ele escutou ali Foi a porta batendo Bem Parece que ela Foi embora Eu não vejo problema Se ela quiser morar na rua Eu tentei Eu fui totalmente Solista A ajudar ela E a barriga dele Tá roncando Beleza Tá faminto Eu não tenho dinheiro Pra comer Eu não quero fazer isso Mas Eu penso que Tá na hora De trabalhar Ele é preguiçoso Demais Cara Eu vou ter que pedir a Lucy Um emprego E também ver Se ela tá com a minha carteira O que poderia ser pior Então vamos vestir a roupinha dele aqui Antes que a plataforma Me enche o saco A A Rei foi embora Nosso personagem não tem dinheiro Não tem emprego E vai ter que trabalhar Que é coisa que ele detece A Lucy parece que pode dar emprego pra ele Tá morrendo de fome Tá super estressado aqui Eu posso tomar Aqui Se a gente olhar aqui Vai ver que não tem nenhuma comidinha Pra gente arrastar Eu posso tomar banho? Posso De 100 Perdeu energia Mas também aliviou Aliás Ganhou energia Aliviou estresse Eu acho que não era muito Pra tomar esse banho Mas Vamos lá na Lucy Pra eu passar a mecânica Pra vocês Ele já tá aqui E bora falar com ela Bom Ele tá rude Vai querer o que hoje Ele tá falando que não tem dinheiro Ele tá falando Então sai, sai, sai Você tá ocupando o lugar Dos clientes Ele falando que Eu sou seu cliente Há um bom tempão Não Se você Clientes tem dinheiro Se você não tem dinheiro Você não é o cliente E se você não é o cliente A porta da casa É a serventia A porta da rua É a serventia da casa Ele tá xingando Ele não gosta dela Aí ele falou Vamos ao ponto Eu não tenho comida Eu não tenho dinheiro Você tem um emprego Olha a cara dela Ela Era a coisa que ela mais queria É ter ele do lado Ainda mais chamando ele Chamando ela de chefe Por que você tá me dando esses Esse sorriso aterrorizante A cara dela E ele tá super animado É muito engraçado Bicho Finalmente Eu botei um funcionário Pra pagar Trabalho justo Por não sei o que Parece que meu sonho Se tornou realidade Alguém me acorda A cara dele O olho tá piscando É um tique nervoso De quem tá Ficando nervoso Ela falou Ela falou que ela tem Que ela é desumana Você começa hoje Olha pra você ver Eu não vou te dar Nenhum tipo de benefícios Bônus ou férias E se o salário Será suficiente Para as sopas E outras coisas mais Que eu tiver De produtos O que você acha? Sim Excelente Nem precisou Entrevistar ele Mas ela fingiu Que tá entrevistando ele Porque ele já se ofereceu Ele que pediu emprego Então vamos trabalhar Aí ele fala Tá Aí ela fala Sim boss Sim chefe Tem que me chamar de chefe Aí ele repete Sim chefe Excelente Vamos As atividades Eu odeio você Bom galera Aqui ela vai fazer Um tutorial Pra gente Tá Explicar tudo Eu vou passar Porque Eu vou explicar Pra vocês aqui Senão vai ficar Demorado demais Você tem a opção Aqui de ler O tutorial de novo Caso Você tenha perdido O vídeo Do titio Eu recomendo A primeira coisa Que vocês vão fazer Aqui É salvar Tá Se vocês quiserem Repetir Você volta ali Caso vocês Não tenham ganhado Muito dinheirinho Porque o seu desempenho Aqui No minigame Vai garantir Mais dinheiro Então eu vou salvar Aqui Nessa aba Aqui Vocês vejam Que eu tenho Mais jogo Aqui pela frente Eu já Fui bem curioso Pra saber O que houve De novo Nas atualizações Isso aqui Já tinha Na atualização Antiga E eu recomendo Vocês virem No normal Tá E o negócio É que Aqui nós vamos Ter Vai aparecer Sopa Suco E pudim Vai aparecer Aqui em cima Pra gente arrastar As duas primeiras Prateleiras Você vai poder Colocar só Sopa Se não Dá erro Se colocar em outra As duas Prateleiras Do meio O suco A prateleira De baixo É só O pudim Só que Vamos supor Que Aqui do ladinho Vai aparecer O que ela quer Que você coloque Se aparecer Sopa Você arrasta A sopa Pra uma Das duas Prateleiras Só que Se tiver Uma setinha Verde E você Arrastar Essa sopa Pra cima Da setinha Verde Na hora Que tiver Escrito Sopa Aqui Você vai Ganhar Um bônus Então é importante Você tentar Acertar a setinha Tá O suco Mesma coisa Se tiver Escrito Suco Aqui Você arrasta Pra uma Das duas Prateleiras Pra qualquer Seta vazia Mas se tiver Uma seta Verde Você colocar Esse suco Em cima Dela Você Vai também Ganhar Um bônus E pra ser Mais rápido Pra você Ter visão Periférica A sopa Vai estar Escrita Em vermelho O suco Em verde E o pudim Em amarelo Então você Vai ficar Concentrado Mais aqui Em colocar As coisas Lá Enquanto Sua visão Periférica Olha mais As cores Eu recomendo O normal Porque eu Já fui No difícil Ele Dá muito Pouco Tempo E não Dá muito Dinheiro A mais Não Então salva Antes Se você Estiver Aprendendo Pra você Ganhar Mais dinheirinho E você Tem que Passar De 30 Itens Pra você Ganhar O salário Máximo Dessa Dessa Atividade Tá E além Do salário Máximo Todas as setinhas Verdes Que você Pegar Você Vai Ganhar Um bônus Então vamos Na prática Aqui Pra vocês Verem Como é Suco Na setinha Verde Suco Na setinha Verde Suco Qualquer lugar Que não Tem verde Pudim Na setinha Verde Sopa Mais Suco Sopa Suco Pudim Aí eu Consegui 35 Fui bem Ganhei A nota Máxima E dá pra encher As prateleiras Eu tentei Procurar Muito as setas E as vezes Por exemplo Você ocupa O pudim Todo E ocupa O suco Todo Aí você Só fica Aqui Gerenciando A sopa Que vocês Já sabem Que vai Aparecer Aqui Sopa Né Então Olha aqui Ganhei No caso Normal 24 dólares Mais os Extras Das setas Que eu acertei O total Deu 59 dólares O stress Foi a 100 Porque o nosso personagem Odeia trabalhar E energia Menos 80 Então eu recomendo Fazer no final Do dia Depois que vocês Tiverem Gastado mais energia Que ele vai ficar Consumindo de qualquer jeito Não tem jeito Nosso personagem É um preguiçoso Beleza Beleza Agora a gente Pode comprar Uma comida Só que Aqui Eu vou dar uma olhada No nosso personagem Aqui Aqui nós vamos ver O status dele Só que tem Nessa atualização Uma coisa nova Que é isso daqui O upgrade No nosso personagem Ou seja Eu posso Colocar Aumentar as coisas Que ele pode fazer Vou aumentar aqui O sono dele Talvez seja Útil Por enquanto Tá Aí vocês podem ver Aqui Que o sono dele Era 100 Agora ele pode Descansar Até chegar A 105 Só que Ele não vai dormir E chegar A 105 Tá Ele vai dormir Ele ganha 3 pontos 30 pontos Só Então você pode Dormir em outro horário E vai acumular Mais energia Aqui pra ele De sono Tá Comida também A mesma coisa Vai aumentar O valor de 100 Vai pra 105 E O stress Eu não vi Upgrade nele ainda Tá galera No mais é isso Vamos fazer Nossas comprinhas Aqui Já que a gente Tem um dinheirinho Tá Ela deu Pra gente Já uma sopa Pra Porque ficou Com dó Nos personagens Que não tinha nada E porque ele Trabalhou bem A sopa É carinha mesmo Mas eu vou Comprar Tudo E outra A Rei Aqui Vai dar pra comprar 4 Eu vou Comprar tudo E a Rei Vai aparecer Na nossa casa Quando a gente Chegar lá E ela vai Tá faminta Tadinho Vai dar dó Dela Tá reclamando Ela Tô morta Ela me fez Trabalhar É igual uma Mula Eu gostaria De ter Um trabalho Melhor Mas eu acho Que não É a única Opção Ela apareceu Perguntando O que que é De errado Você parece Acabada Você faz Aqui Tá tentando Trabalhar De novo Eu não tenho lugar Pra passar a noite Tadinha Cara E ele Ó o coração De novo Coração Morre Tá Então boa sorte Tá indo embora Mesmo Eu ajudei Você Anteriormente E você Não me disse Nem obrigado E tá saindo Fora Então faça O que você quiser Eu posso Pagar Dessa vez Mas não Com dinheiro Hum Tá vendo Galera Mas Aí entra A parte Moral Cara É A gente Que é jogado Tudo bem A gente Sabe Que é Um jogo Mais 18 Mas nessa Parte aqui Não dá Pra você Ficar Feliz Com isso Eu pelo menos Não fiquei Nem um pouco Feliz Porque Ela É Ela Precisa De ajuda Né Cara Então assim Posso te pagar Mas não com dinheiro Eu não fiquei Feliz Não Fiquei Foi Meio triste E Na verdade O jogo Nem te dá Opção Disso Agora Tá Dessa Dela fazer Esse tipo De serviço Ele Tá com Coração Mole E tá Com pena Dela Por Por Conta De empatia De ele Ter passado A mesma Situação Tá falando Ah Não quero Saber De Só me Siga E Vamos lá Eu quero Que esse Dia Acabe Aí Ela Agradeceu Obrigado Por Me Ajudar Tá Seja Bem-vinda Garota Eu não Gosto De ver Gente Na Rua Meu Nome É Rei Agora Ela se Apresentou Pra Gente Bom Galera Já Passou Bastante Tempo Aqui Mais Do Que Eu Pensava Mas Assim Ainda Tem Mais História Aqui Mais Mecânica De jogo Vai Abrir Mais Mapa Lá Pra A gente Ir Tá Por Enquanto É Mais Um Tutorial Do Jogo Que A gente Tá Aprendendo Aqui Mas Galera Até Pela Descrição Dela Aqui Ela Me Olha Como Se Me Odiasse Mas Ela Aparenta Ser Grata Pela Ajuda Talvez Ela Não Seja Tão Ruim Assim E Bom Galera Vou Terminando O Vídeo Por Aqui Deixa Nos Comentários Se Vocês Querem Que Eu Continue Que Eu Continuo Contando Um Pouquinho Mais Da História Aqui Beleza No Mais É Isso E Valeu